Oi, então. Eu parei o primeiro vídeo de maneira muito abrupta, mas enfim, vamos lá. Eu estava falando dos folhetins e os folhetins eram histórias que eram colocadas no jornal do dia. Essa história não terminava naquele dia, então você necessariamente tinha que comprar o jornal do dia seguinte para ver a continuidade da história e assim por diante. Isso seria uma espécie de antecessor da novela. Então, muitos livros da época do romantismo, por exemplo, foram publicados em folhetins. Por exemplo, alguns livros do José de Lencar. Então, o jornal passou a dar lucro e isso passa a ser uma cenuca de bico para o dono do jornal. Por quê? Então, vamos pensar no seguinte. Para começar, vamos tirar da cabeça a ideia de que o jornal, o jornalista, o jornalismo, a notícia, é algo que possa ser neutro. Nada é neutro, mesmo que se pretenda ser. Então, a notícia, o jornal, sempre é uma versão da realidade. Interessante seria se você pudesse ler mais de um jornal, mais de uma revista, para que você possa comparar as notícias, a mesma notícia, com duas versões, três versões, para você ver, pensar melhor em como você vai analisar aquele fato noticiado. Bem, o problema do lucro do jornal é que, vamos lembrar lá do Zé, que é dono do açougue da cidade. Vamos imaginar que o filho do Zé matou uma pessoa. Isso é uma notícia. Mas, como que o jornal vai colocar essa notícia, se o principal anunciante do jornal é o Zé? Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o jornal fica numa sinuca de bico, não sabe o que fazer. Como noticiar? Não vai dar notícia. Fica muito escancarado, né? Ou vai dar uma notícia, mas coloca assim, é, parece que foi, alguém morreu, tem vários suspeitos. E lá no meio coloca o nome do filho do Zé, né? Ou coloca na última página, né? Então, todas essas questões, elas ficam mais complicadas com a questão do anúncio e do lucro do dono do jornal, tá? Então, a gente tem que pensar também o seguinte, o jornalismo, ele tem que escolher o que vai ser posto no jornal, né? Afinal de contas, tem muitas coisas que acontecem todos os dias. O que a gente vai pôr no jornal? Tem que se escolher, né? E aí, existe uma coisa chamada o critério de noticiabilidade. Pra se pensar o que é notícia e o que não é notícia. O que aconteceu, mas não é notícia. Aí, a ideia é que os jornais, eles pensem que notícia é algo do interesse público. Vocês vão te convir comigo que o que é do interesse público é uma coisa muito subjetiva, né? Pode ser do seu interesse, mas pode não ser do meu. E vice-versa. Então, o que é do interesse público fica a critério do dono do jornal, né? E o dono do jornal é um sujeito que tem seus pertencimentos. Pertence a uma classe social, pertence a uma raça, pertence a um gênero, pertence ou simpatiza com algum partido político, né? Então, todos os pertencimentos influenciam no critério de noticiabilidade. O que é do interesse comum, do interesse público? Quem que decide, então? Quem decide é o dono do jornal ou o seu empregado e tal, né? Pra vocês terem uma ideia de como isso é forte, Na maioria dos jornais grandes, existe um manual de redação, que é mais ou menos o seguinte. Certas palavras que não devem ser usadas e devem ser substituídas por outras. Por exemplo, não se deve falar numa reportagem sobre fazendas, por exemplo. Não se deve falar o latifundiário fulano de tal, né? Não se pode falar isso. Melhor se falar o grande fazendeiro fulano de tal, tá? Percebam que isso tem uma conotação muito ideológica, né? Então, o que o latifundiário, a palavra latifundiário faz a gente lembrar? Faz a gente lembrar de que existem muitas terras no Brasil que não são usadas e que tem gente passando fome quando tem terra que poderia estar sendo cultivada e não está, né? Então, um monte de trabalhadores rurais que não têm terra e que poderiam estar trabalhando com essa terra. Então, a palavra latifundiário lembra uma porção de coisas que muitos jornais não querem que a gente lenda. Outra palavra é a ocupação e invasão, né? Então, o povo ocupou a Assembleia Legislativa ou a população invadiu a Assembleia Legislativa? Na maior parte dos jornais vai estar dizendo que a população invadiu e não ocupou. Também são palavras de um teor ideológico, né? Que faz o leitor pensar em uma certa coisa e não em outra, tá? Então, isso é muito forte. Outra coisa é onde colocar a notícia. Bem, já decidimos que esta é a notícia que deve ser colocada no jornal. Mas, onde colocaremos? A gente quer dar importância a essa notícia ou a gente quer que as pessoas não percebam muito que essa notícia é importante? Se a gente quer colocar na capa, então, com uma manchete, com letras garrafais? Ou, pelo contrário, vamos colocar ela na última página, bem discretamente? Todas essas questões são coisas a se pensar a respeito do jornalismo, do jornal, como produto cultural. Fazendo parte da indústria cultural, portanto. No outro vídeo, a gente tem que continuar. Tchau. Tchau. Tchau.